Pessoal, andou por algum motivo, verificou que no reservatório de expansão tem óleo. Misturou óleo na água, ou água no óleo. Pessoal, não anda com o carro assim, olha só o que fica a água, se transforma. Porque a água do radiador, esse carro sofreu superaquecimento, a ventoinha não está ligando, superaqueceu, o proprietário, quando se deu de conta, o motor apagou, superaqueceu a ponto de apagar o motor. Aí ele esfriou, foi pra casa, olhou, observou que estava misturando óleo na água. Olha como estão as mangueiras do carro, imagina como está o radiador. E eu já dei bastante ar por dentro pra tirar isso aqui, a água não circula. A água é impossível a água circular, ela fica com tanto óleo dentro, que a água simplesmente não consegue circular. Eu boto o ar comprimido aqui na mangueira, o radiador do ar quente está entupido de tanto óleo batido. O radiador do carro deve estar na mesma situação, e está tudo assim por dentro. Metade do sistema tem que retirar a mangueira, tirar tudo pra lavar, e na limpeza vai ficando isso aqui pelo caminho. Pessoal, enquanto a situação de, ah, vou botar água, vou observar e vou andando, não dá. Vai chegar o ponto que tu não vai ligar o carro, não vai andar 100 metros, que vai superaquecer tudo, porque não existe mais água pra circular no sistema. E outra situação que é bem comum é quando bota óleo, água, pro cárter, né? Tu tira a vareta e tá a espuma no cárter. O motor vai pro espaço em dois tempos porque não perde completamente capacidade de lubrificação. Então, qualquer uma das duas situações, para o carro, porque tem que abrir o motor pra verificar o motivo. É isso aí pessoal, deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.